Caleb tem 16 anos e estuda na segunda série do ensino médio. Ele ainda estava em aula, quando tudo aconteceu. Foi uma correria total, um alvoroço muito grande, né, que a gente teve que pensar, porque não foi algo que a gente estava esperando. A gente achou que era só uma visita normal do bombeiro, porque aqui da escola a gente tem um bombeiro logo atrás da gente, né. Então assim, a gente estava esperando bastante que seria uma visita comum deles, porque eles fazem essa visita todo dia. E aí a gente se surpreendeu com as abelhas começando a atacar a gente dentro da sala. Lucilene é vizinha da escola. Ela conta que estava em casa, quando a sobrinha chegou pedindo gelo para socorrer os colegas. Ela pegou a forma de gelo e saiu, eu perguntei o que estava acontecendo, ela não respondeu na hora. Aí eu saí para mim ver o que estava acontecendo, que ela pediu gelo. Quando eu saí no portão de casa, aí eu vi os meninos todos correndo, gritando, sabe, chorando e gritando. E aí eu sem entender o que estava acontecendo, e eu o que foi, o que foi, até que um aluno gritou, que a abelha tinha pegado eles no colégio. Ela disse que os alunos estavam desesperados na rua, sem saber o que fazer. Eu vi aquele monte de menino desmaiando, uma menina começou a desmaiar, sabe, parece que tem crise de ansiedade, começou a desmaiar. Aí os bombeiros foram chegando, os bombeiros foram chegando. O que ficou aqui a rua 621? Ficou cheia de aluno, aluno atravessando na frente dos carros, os meninos tinham aluno que estava picado, tinha um aluno que estava muito picado no rosto, barriga, as costas. Eu pedi para ele esperar para o bombeiro atender, ele falou que não, ia embora para casa. O centro de ensino, em período integral, deputado José de Assis, fica no setor Jardim América. E todos os 200 alunos que estudam na unidade foram dispensados. Estamos todos bem, todos os demais funcionários já estão em casa, os estudantes também já estão em casa com seus familiares. O centro de ensino sabia da existência dessa colmeia, por isso o corpo de bombeiros foi acionado. E quando os bombeiros chegaram aqui na escola, a maior parte dos alunos ainda estava em sala de aula. No pátio estavam coordenadores e os alunos do terceiro ano que estavam fazendo o trabalho fora da sala. E foi no momento que os bombeiros tocaram nelas que elas saíram alvoroçadas, atacando o que visse pela frente. De repente começou as abelhas tudo voar dentro do quartel. Eu estava lá no momento, né? E aí uma funcionária da escola me ligou, falando que os bombeiros que tinham sido acionados para verificar, tinham ido lá olhar e quando eles abriram o enxame estourou de uma vez. O corpo de bombeiros, que já estava na escola, fez todo o trabalho necessário para retirar as abelhas do local. Apicultores também foram chamados para ajudar na remoção do enxame. É um processo de fumaça para controlar a abelha, né? O enxame quando alvoroça dessa forma aí, a gente controla ela com fumaça, para evitar que ela vai ficar atacando. A situação logo foi controlada e por volta das duas horas da tarde, os bombeiros deixaram o local. As aulas vão ser retomadas na terça-feira.